Atualmente, Cuiabá possui 2.400 pontos de ônibus. Desse total, apenas 800 possuem abrigo. E um deles vai chamar a atenção. Bem no centro da cidade, a Estação Alencastro vai atender 35 mil usuários do transporte coletivo por dia. Ela será climatizada e autossustentável. Todo o funcionamento elétrico e de automação será feito com energia solar. São 350 metros, aproximadamente, de área construída. O que proporciona um conforto para 650 pessoas. É um salto na qualidade de prestação do serviço de transporte coletivo em Cuiabá. Ali, diariamente, circulam aproximadamente 35 mil pessoas que terão um pouco mais de conforto no seu transbordo. Tendo em vista que ali é um ponto de integração de linhas. É um ponto de encontro de linhas onde as pessoas descem para pegar as linhas que vêm do Cochipó, com destino à região oeste da cidade. O local onde será construído a estação climatizada será em frente à Prefeitura de Cuiabá. E a Secretaria de Mobilidade Urbana orçou o projeto em 634 mil reais. Ele deve ser concluído ainda este ano. O projeto tem dividido opiniões. Eu acho bom, porque ninguém aguenta esse calor que está em Cuiabá, porque é um calor desagradável, né, vou falar a verdade. Deve investir esse dinheiro no ponto de ônibus, que é as empresas que deveriam fazer isso, não a Prefeitura. Então, vai colocar num colégio que está precisando, num posto de saúde. Aí sim, eu concordaria, mas num ponto de ônibus eu não tenho necessidade. Eu acho que não precisa de tudo isso, a gente tem coisas mais importantes para fazer, como a saúde, primeiramente, a segurança, está faltando muito. E tanta indignação tem motivo. Apenas 21% dos ônibus que circulam na cidade possuem ar-condicionado. Segundo a Prefeitura, até 2020, 80% da frota deverá ser climatizada. As vezes que o poder público tenta implantar alguma coisa, a gente tem que estar aberto às críticas. Mas algumas críticas são infundadas, tendo em vista que o valor orçado para essa praça, algumas pessoas questionam, por que você não investe em ônibus climatizados, né. O valor da praça, da obra da praça, dá para comprar 1,8 ônibus climatizados. Ou seja, não vai melhorar em nada a nossa frota. A estação será entregue após o término da obra de revitalização da Praça Alencastro, orçada em aproximadamente 400 mil reais. Ou seja, depois chegou a fazer o início do correto. Paz por favor, vá para comprar abdiz da praça, ou seja,ührrei fazer expressão pra as ações. Ou seja, ele sabe que amanhã,